E aí galera, trazendo pra vocês o segundo episódio da nossa série de Pokémon White Hoje a gente vai ter a sequência na nossa jornada a caminho do seu mestre Pokémon A gente vai falar aqui com a... ver a ceninha com a Bianca e o pai dela E basicamente ele vai falar que não aceita que ela vire uma treinadora E ela fala que ela é uma boa treinadora e que ela vai ir numa aventura Ela sai da casa, ela foge de casa e Jairis, Jairis A gente fala com o pai dela e ele fala que idiotice é essa? Como pode a minha filha que não sabe nada sobre o mundo estar saindo para uma jornada com Pokémon Não ligue para o meu marido, querido Ele só está sendo... Sei lá... Protegendo demais Ele não quer que a filha dele... Ele não quer perceber que a filha dele cresceu Agora a gente vai sair ali e se encontrar com o pessoal Para a gente partir de uma jornada Olá Eu estava esperando por vocês, garotas Então, deixa eu apresentar de novo Meu nome é... Professora Júnifer É, nós sabemos quem... Qual o seu nome? Oh, que corte! Meu Deus do céu Rapaz, calmo Vamos, vamos, Jairis Não é hora de ser assim Hoje é o dia que você vai lembrar para sempre Então, é melhor que nós termos algumas formalidades Então, como eu estava dizendo Meu nome é professora Júnifer E eu sou uma pesquisadora Pokémon Que pesquisa sobre criaturas chamadas Pokémon Que existem neste mundo Ah, isso é... Estranho? Ah, isso é incomum Vocês já até tiveram batalhas com seus Pokémons Então... É por isso que talvez eu sinta que você... Que eu posso confiar em vocês Aliás Você gostaria de dar um... Apelido para o seu Pokémon? Eu não pretendo dar nenhum apelido para o... Para o meu Tepig Mas... Talvez para os próximos Pokémons Ou... Depois eu acabe modificando eles Então vamos dar continuidade Você... Não está precisando usar um... Um apelido? Então tá Aham, já está dando Eu vou falar Ela vai falar da Pokédex Que... É... Vai falar que ela entra automaticamente Toda vez que a gente encontra um Pokémon Ela grava os dados dele Quando a gente captura E ela pede para a gente ir em uma aventura Para completar a Pokédex para ela A gente pode falar sim ou não Sim ou não Sim ou não Eu gostaria de dizer não, cara Mas eu vou dizer sim Certo Ah... Tá Ela... Ela... Beleza 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 Vamos lá E... Black ganhou a Pokédex Ah... Certo Eu... Agora eu preciso... Ah... Ensinar-los como... Encontrar os Pokémons Então eu espero vocês lá na Rota 1 Beleza Desde que a professora Nos pediu Ah... Está tudo bem irmos em uma aventura, não é? Eu posso Explorar e Talvez encontrar O que eu Desejo fazer da minha vida Eu acho que É assim É claro Nós vamos viajar Para onde Quisermos Enquanto Completamos a nossa Pokédex Oh meu Deus Beleza Então vamos vazar a negada Ei Black Espere Ah... Aí está você E... O que A professora Falou Falou para vocês Ela pediu Para vocês Completarem a Pokédex Não posso acreditar nisso Bom Na verdade Eu posso Eu já sabia Que ela ia pedir isso E é por isso Que eu trouxe Para vocês três O mapa das cidades Levem-os com vocês Black Que é o mapa das cidades Ele colocou na mochila Aqui está Sherry Eu Irei cuidar Muito bem Além disso Sei lá E esse é para você Bianca Obrigado E sobre o seu quarto Ou o que sobrou dele Não precisa se preocupar Eu vou tomar conta De arrumá-lo Certo Black Ah Pokémon Eles são fofos Mas eles têm Um grande poder De destruir um quarto Então É realmente Algo incrível Com os pokémons Do seu lado Você vai estar seguro Aonde quer que você vá Eu vou avisar Os parentes de vocês E espero que Em Em retorno Vocês encontrem Vários e vários lugares Que vocês Possam gostar Na região de Nova E se tornem Ótimos adultos Tenham uma boa viagem Se eu uso O mapa da cidade Eu Se eu usar O mapa da cidade Eu sempre vou saber Onde eu estou Então É realmente útil Deveríamos ir Para a rota 1 A professora está esperando Vamos vamos Black Você Vai vir junto? Se apresse Venha logo Voltar Beleza Nossa Eu ia desci Entrando A cidade Por aqui Beleza galera Eu tive que dar Um pequeno corte Aqui Que passou Na porra De um caso De som Ou algo assim E aqui Atrapalhou O áudio Então eu Dei uma pausa E agora A gente já pode Dar uma continuada Eu queria Falar Espero que tenham gostado Do vídeo anterior Eu estou gravando Esse vídeo aqui Já No dia seguinte Acho que vai ser No dia que eu postar Né Black Por aqui Ó que loucura A Bianca disse Que nós vamos Que devemos começar Nossa jornada juntos Ela quer que Nós Todos nós Demos O primeiro passo Ao mesmo tempo What the fuck Ei Black Vamos dar o primeiro passo Na rota 1 Juntos Ok Vamos lá Um Dois Três É não Foi um passo só Por que isso cara Que gay Que viadagem Não Não A gente vai encontrar A professora aqui E ela vai falar Que Vai lá na introdução E vai querer Explicar Ele fala da Pokédex Quando a gente Captura Ela relembra E fala que Quando a gente Vai ensinar a gente A capturar pokémons Uma coisa que eu já sei Então Não tem Muita necessidade De Eu não estou mexendo O jogo está Automaticamente Fazendo isso E eu não tenho necessidade De De prestar muita atenção Mas basicamente A gente Fraquece O Pokémon Quando Ele tiver Com a vida Life Baixa Ou com Algum status Negativo Que também Ajuda A gente Joga A Pokébola E ela vai dar Algumas balançadas Umas Três Três E brilha E quando ela Brilhar Duas Três Brilha E a gente Capturou É basicamente Assim Você viu isso Agora É E é assim Que você faz Passo a passo Primeiro você Reduz a Life Depois você Captura Ela deu Algumas Pokébolas Oh Que delícia Pokébolas São usadas Para curar Pokémon E carregá-las E ela disse Que vai estar Esperando a gente Lá na Acumula Town Espera um minuto Eu pensei Em algo divertido Ah Tá Tá Beleza Beleza Deixa eu jogar Cara Para de falar Eu não Sei o nome De Todo A pronúncia Certa Dos pokémons Que eu Faz muito tempo Que eu não vejo Nenhum anime Então Eu espero Que vocês Relevem Se eu falar Algum nome Errado Ou Algo assim Vamos procurar Algumas batalhas Para conseguir Um nível Com os pokémons Olha um Lillipop É bonitinho Esse pokémon Mas não Mas não Não vai Para minha equipe Porque Para minha equipe Precisa ter Way Cara Tem que ser Monstro Tem que ser Monstro Ui Foco Monstro Cara Ai meu Deus A minha party Eu já Como eu falei No vídeo anterior Eu já Deixei Ela formada Assim Já tenho Uma noção Eu vou ter Um pokémon Voador Um pokémon Aquático Um pokémon Tipo fogo Um elétrico E Talvez um dragão Que é geralmente O tipo de party Que eu uso Beleza Conseguimos Um ember Que seria O brasa Uma tradução Agora a gente tem Um ataque De fogo E que dá Mais danos Dos pokémons Esse pokémon Ai Que é o Patrat Ou Petrat Uma coisa assim Virado na droga Você vê A pessoa Quando fuma Fica assim Fica com os olhos Vermelhos E Completamente Pedrada Olha Ele está com status negativo Ele ficou burn Ele foi queimado Ele está em chamas E a cada rodada Ele vai perdendo Um pouco de vida Esse pokémon Virado na droga Eu não vou Gastar minha pokémon Com isso Beleza Beleza Agora Eu vou Gastar Vai Ember Mesmo Vamos vencer Eu vou Pegar pelo menos Um level 8 É só pegar Mais um level Pra Sei lá Se precisar Alguma batalha Na frente A gente vai ter Provavelmente O nosso T-Pig Vai evoluir No level 14 Ou algo assim 30 Ui Ah não Vamos lá Vamos seguir Nossa Nosso caminho Batalha Pokémon Pokémon selvagem Estão escondidos Na grama alta O que isso significa Pra você Isso significa Pra mim Isso significa Que quando Você quer Batalhar Ou capturar Um pokémon selvagem Você só deve Andar Na grama alta Oh Faz sentido Isso aqui Algum dia Vai ter utilidade Pra gente Tenho certeza Porque certeza É absoluta A gente não pode correr Isso é triste Beleza Será que é batalha 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 Vamos Batalha Ah Tá falando que Opa Ganhei uma poção Que delícia Tá Tá JTG Beleza 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 Vamos Seguir Caminho Da Nossa Jornata Aí estão Vocês Como Foi Black Você Não Cara Não quero Ah Cara Eu podia ter Capturado Alguns pokémons E comparado Com eles Pra quem Capturou mais Mas Que bosta Vou ficar Em último Não tem nada Tá Vai O que O que Você só tem O Tepig Se você não Capturado Nenhum pokémon O Tepig Não vai ficar Solitário Aham Coincidentemente Se você checar Seu pokémon Você vai ver Sua pokédex Você vai ver Quantos pokémons Você encontrou E quantos Você capturou Estou Saindo De Estou a caminho Da Da cidade De Acumula A professora Está esperando O nosso Relógio Telefone Está tocando Black Pegou Seu telefone Olá Como estão Todos vocês Vocês E seus pokémons Estão Se dando Bem Ah Professora Sim Eu estou Em frente A cidade De Acumula No centro Pokémon Eu Quero dar Mostrar O lugar Para todos Então Se apressem Até aqui Venham logo Até aqui Logo Pessoal Ah Certo Você entra Pokémon Ok Vejo você Lá Então Eu vou Em frente Eu pretendo Fazer Os Vídeos Essa música É chata Não gosta Da música Eu pretendo Fazer O 3D Desse Jogo É Foda Nossa Falando Muita Letualidade O vídeo Nossa Nossa Que loucura Como eu falo Nossa Eu pretendo Fazer Essa série O mais Breve Possível Assim Terminar Ela O mais breve Possível Para Trazer Outros Jogos Talvez Na franquia Pokémon Mesmo Ou até De outros Jogos Porque Pokémon Ah Não estou Aqui Porque Pokémon É uma Série É uma Franquia Muito Popular Hoje em Dia E a Maioria Das Pessoas Já Conhece Eu Quero Trazer Jogos Não Muito Conhecidos Ou Desconhecidos Assim Para muitos Ah Black Aí está você Viajando com seu Pokémon É realmente Uma das Partes Maravilhosas De ser um treinador Por favor Me siga Eu gostaria de Mostrar o lugar Mais importante Para um treinador Entre Ela vai falar aqui Ela vai mostrar O centro Pokémon Que é Onde A gente Cura Nossos Pokémon Seria Como se fosse Uma farmácia Nos jogos De Pokémon Anteriores O centro Pokémon Era separado Tinha o Pokémart Que é Uma loja Que vendia Pokébolas E coisas assim E o centro Pokémon Que curava Lá em cima Na partezinha Subir na escada A gente podia ter batalhas Com outros Jogadores Mas nessa versão Acho que a partir dessa versão Mesmo O O Pokémart Ele fica Dentro Deixa eu ir lá Não cara Tá Vou falar com a moça O Pokémart Ficou dentro do centro Pokémon Ou seja A gente pode comprar Pokébolas Onde estão essas laterais Está curado Beleza Certo Agora que você Curou seu Pokémon Vou mostrar Como usar o PC No centro Pokémon O PC Seria Um Sistema de banco De Pokébolas A gente pode guardar Nossas Pokébolas Quando a gente Já tem mais de 6 Pokémons com a gente A gente não pode ter Vai automaticamente Para nosso Nosso PC E assim A gente consegue Guardar Todos os Pokémons Que a gente captura Durante o jogo todo Tá E aqui que ela vai falar Que é o O Pokémart Mesmo O lugar onde a gente Comprar nossas Pokébolas E coisas assim Beleza Beleza Tá A Bianca Vai falar alguma coisa O que eu deveria comprar É Potions e Pokébolas São definitivamente Importantes Eu acho Que Vou Vou comprar Algumas Pokébolas Comprar Eu tenho 5 Então Vou comprar Mais 10 Beleza Eu ganhei Uma Pokébola Premium Em adição E Aqui não Nada Interessante Beleza Então Bora lá Então é isso galera Ah não Opa Já deu cena Então não é isso Vamos continuar Não feche o vídeo Continue assistindo Cara Eu sei que você vai gostar Parece que alguém Tá indo lá no Plaza Ou está acontecendo Alguma coisa Vamos dar uma olhada Beleza Vamos lá Black Vem aqui um segundo Já estou do teu lado Cara Relaxe O Música Assustador O meu nome é Gret Tinha Mentira O nome dele não é Gret Porque ele não é um dinossauro Meu nome é Gretzes Estou aqui representando A equipe Plasma Hoje Senhoras e senhores Eu gostaria de falar com Todos vocês Sobre Libertar seus pokémons Hã? O que? Eu tenho certeza Que Vocês acreditam Que nós humanos E pokémons Somos parceiros Que vivem junto Porque Nós queremos E precisamos Um do outro Mas É realmente Essa a verdade Talvez Nós humanos Consideramos Que talvez É Isso é a vontade Que nós temos E Assumimos isso Como se essa fosse A única verdade Pokémons Estão sujeitos A A Tipo Ser comandados Por treinadores Que Levam Eles para Vários lugares Se chamando De Parceiros Pode Alguém Dizer Com Confiança Que Que Alguma mentira No que estou Dizendo Oh No way Não acredito Que loucura Agora Senhoras e senhores Pokémons São diferentes De humanos Eles Estão Vivendo Sem saber O seu Verdadeiro Potencial Nós Estamos Vivendo Não Eles Estão Vivendo Do modo Que Os humanos Querem Que eles Vivam E aprendam Me diga Qual é a sua Responsabilidade Sobre Essas Criaturas Maravilhosas Chamadas Pokémon O que ele está Falando Cara Que loucura Isso mesmo Nós deveríamos Libertar Os pokémons E então E assim Então Nós humanos E os pokémons Realmente Seremos iguais Pessoal Eu termino As minhas Palavras Aqui Hoje Implorando Para que vocês Reconsiderem O relacionamento Entre os humanos E os pokémons Este É o jeito Certo Esse é o jeito Certo E o jeito Que deveria ser As coisas Nós agradecemos A sua compreensão E a sua atenção Oh Que formal Run Bitch Oh Então Chupar Power Ranger Bem louco Sobre esse discurso Do que Nós devemos fazer Liberar os pokémons Isso não é nem Possível Isso é impossível Seu pokémon Agora há pouco Estava dizendo Calma aí Cara Você fala Muito rápido E o que O pokémon Está falando Essa é uma coisa Bem Antiga de se falar Um modo bem antigo De se falar Sim Eles Estão falando Ah Então Vocês dois Não podem ouvi-los Que pena Meu nome é N Meu nome é Sheren E este aqui é o Black Eu sou o Black Oh E Nós Estamos completando a Pokédex Então Precisamos Seguir a nossa jornada Meu Ah por que você está contando isso para o cara Isso é louco Meu objetivo principal é Se tornar o campeão Da liga A Pokédex Então Vocês estão Confinando Vocês estão Prendendo Vários e vários Pokémons e Pokébolas Para isso Não é Eu sou um treinador também Mas eu não Posso Ajudar Com essas coisas Eu não Gosto dessas coisas Os Pokémons realmente Estão felizes desse jeito Então Black Não é Deixe-me ouvir A voz do seu Pokémon de novo Nossa O cara vem Querer batalhar comigo Olha que loucura Você foi desafiado Pelo treinador Pokémon N N Mandou um por lá Caralho Que nome escroto Olha o tamanho Dessa porra Cara E é um gato Velho Gato Roxo Que gay Cara Eu não gosto de gato Cara Gato é coisa do demônio Gato é coisa do demônio Mas eu não vou perder Por quê? Porque meu Tepig É monstro Cara É monstro Oh Ele toma way Eles vão arranhar Mas está na hora de morfar Oh Como sabe O negócio aqui é apelar no Ember Porque a gente é fraco Mas ele é mais Eu vou te dar um taque Só porque Sei lá Eu quero Escutou a voz do meu Pokémon Seu Mongo Escutou Seu Trouxa Hã? Level 8 Pega 9 Pega Ui Quase Level 9 Eu nunca esperaria ouvir Sei lá O que que ele falou Que eu não consegui ler Que passou sozinho E muito rápido Enquanto os Pokémons Estiverem Confinados Nessas Pokébolas Eles nunca Serão Perfeitos Eu tenho Que mudar Este mundo Pelos Pokémons Porque eles são Meus amigos O cara chega Fala o que quer Fala o que não quer Sim cara Oh Vai Vai Comer arroz Seu Mongo Hã? Que cara estranho Mas Eu não Eu to cagando pra ele Foda-se Treinadores Pokémons Ajudam uns aos outros Escute Isso bem Rapaz Porque eu estou indo na frente Eu quero Batalhar com o líder de ginásia Na próxima cidade Estreaton City Estou almejando Batalhar É Com os líderes de ginásia Um após o outro O melhor jeito de ser um treinador Para Esse é o melhor jeito De um treinador Se tornar forte Que é Desafiando líder de ginásia Em cada Cidade Ou cada área É isso aí galera A história vai começando A se formar A gente viu que a A organização Desse Desse Jogo de Pokémon De Black and White Né É Separarem os humanos Os Pokémons Como se colocassem eles De iguais para iguais Nenhum tem que se submeter Ao outro É Tem coisa Para se pensar Né Tipo Os humanos Realmente são melhores Que os Pokémons Eu não sei Mas eu sei Que vou capturar todos Porra Beleza galera É isso aí O vídeo Já Vou estar encerrando o vídeo agora Agradeço a quem viu Até O Final E É isso Valeu E até o próximo vídeo